Na sessão de hoje foi aprovada a moção de minha autoria, 2011-2023, que apoia uma carta encaminhada pela CNBB a todas as câmaras municipais do nosso país no sentido do repúdio a uma portaria revogada pelo governo federal no que tange a questão do aborto no nosso país. Ela, de uma certa forma, vem flexibilizar a questão do aborto, não trazendo essas informações a autoridades competentes no sentido de vincular a questão do aborto no nosso país. Então, eu queria agradecer a todos os vereadores que nos auxiliaram nessa proposta e, como é de minha linha aqui na Câmara Municipal, sempre estar votando leis contrárias à vida que queiram aprovar o aborto. Então, sou sim à vida e contra o aborto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti